A série Génia se sinto sempre em PHH no meu assistente Ficar contigo é sério se eu tente És a minha história, és mais que me basta tempo Contigo vou passar o meu tempo Quero atuar, me pediu a gravar People Pads, animais e que tá aumentado Quero atuar, me pediu a gravar People Pads, animais e que tá aumentado Dicas guai pesadas, caras guai trancadas Risas amarelas e alegrias guai estragadas A série Génia se sinto sempre em PHH no meu assistente Ficar contigo é sério se eu tente És a minha história, és mais que me basta tempo Contigo vou passar o meu tempo Quero atuar, me pediu a gravar People Pads, animais e que tá aumentado Linda toca a série, tu já sabes que ao pé da tua tropa tô bem O Aether fala muito mas já cheguei até aqui Ele só me procura mas nunca põe o fim Fizeste disse, treca que andaste até que fizeste Porta as suas dicas todas mas nunca as puseste A série eu não esqueço, falo mal porque me apetece Eu tô na minha zona a rimar a contar cash Essa série sabe bem que é no fresh Copiaste o meu som, nele ninguém mexe Dicas minhas eu já vou Dicas boas até vou Morrer para como o flow Muita paga no meu show Muita paga no meu show A série Génia se sinto sempre em PHH Ganhar o meu assistente Ficar contigo é sério que eu tento És a minha história, és mais que me basta tempo Contigo vou passar o meu tempo Dicas guai pesadas Caras guai trancadas Sorrisos amarelos e alegrias guai estragadas Ainda estou para servir Sabes qual que é da tua tropa eu estou bem Boa, até falo muito mas já cheguei até aqui Ela só me procura mas nunca põe o fim Fizeste disse, treca que andaste até que fizeste Porta as suas dicas todas mas nunca as puseste A série eu não esqueço, falo mal porque me apetece Eu tô na minha zona a rimar a contar cash Essa série sabe bem que é no fresh Copiaste o meu som, nele ninguém mexe Dicas minhas eu já vou, dicas boas até vou Morrer como eu vou, muita paga no meu show A série eu já lhe sinto sempre em plana No meu assistente ficar contigo é sério que eu tento És a minha história, mas com passar o meu tempo Vou passar o meu tempo Contigo vou passar o meu tempo Quando não estou bem vou ao sabor do vento És a melhor pessoa, és a minha divina Debo estar na alma e só quero essa vida Estou com o drama a contar, a juntar para a família O diabo não me apanha, eu tô produzido e seguro Eu tô tipo aranha, sobrevivência sem barulho Ei, sobrevivência sem barulho O diabo não me apanha, eu tô produzido e seguro Eu tô tipo aranha, sobrevivência sem barulho És a melhor pessoa, és a minha divina Reptar na alma e só quero essa vida E só quero essa vida O diabo não me apanha, eu tô produzido e seguro